Beleza mano, mano, olha só o vídeo de hoje, ah, cadê os ovos né, eu sei que você vai me perguntar, Pio, cadê meus ovos, salve quebrada, tu tranquilidade, e não deixar o like já sabe né, vai cafungar meu cabecinha, e eu sou um ovo, mano, clã, olha só, nova série aqui no canal, beleza, rico vs pobre, vou fazer outro, se tiver bastante like eu vou fazer outros pra vocês também, rico vs pobre, desumilde vs humilde, instaplay vs meu ovo, Basta você deixar um like, pedir aí, comentar qual vai ser o próximo que eu vou trazer, beleza, prometo pra vocês, então deixa muito like, se inscreve no canal, FT é o gato, tudo de bom, caralho, a gente tem que fazer igual aqueles vídeos fake, tá ligado, eu vou fingir que eu nunca te vi na minha vida, aí mano, você acha que eu tô, eu tô pobre mano, nossa mano, que pobrão, peraí, mas você acha que tá mano ou não? Não, tá pobre, tá bem pobre, latão na cabeça, peneira que você foi trabalhar fazendo obra, pegou a peneira e botou na cabeça Acabou de sair da obra, ô pessoal, não pula ainda não, meu celular ainda não carregou não Pobre é foda né mano, você não tem emblema não, eu tô em top 1 emblema, você nem tem emblema né Tem não, eu tenho asma É, enfim, mano, caralho, olha como você é incrivelmente gemado, meu Deus Pelas bolas da fuinha, ele tem até calça angelical É claro, eu trabalho, eu não sou um vagabundo pedinte Nossa, mas eu ainda nem te pedi nada Não, mas vai pedir, é justinho Ah, eu, eu, ó, eu gostaria muito, ô senhor, ô milionário muito rico O senhor poderia humildemente, na humildade do calango, mano, me fot... Desabou eu Desabou eu Desabou eu Desabou eu Desabou eu Desabou eu Opa Gado, se tu estiver falando, eu não tô te ouvindo não Ô Pio, tá bugado o meu mic, mano O mic tá bugado? Como é que desbuga essa porra? Cara, provavelmente enfia o microfone na boca e tira, mano Tá É que a saliva melhora Tá me ouvindo agora? Nossa, que coincidência, acabei de cair com você de novo, cara Nossa, pobre me persegue, ô desgraça Pula, pobre filha da puta, não tem medo não Deixa eu fazer uma pergunta pra você É claro Você tá tocando um tambor aí na sua casa, moço rico Eu comprei uma escola de sangue Ah, entendi Nossa Nossa Olha como você é rico, cara Meu Deus Muito dinheiro e muito trabalho Não sou um pobre Ai, tomei, tomei no cu Tomei, tomei, tomei Ó, senhor rico O senhor poderia me doar um leve codiguinho? É que eu não tenho condição Só se você dá a bunda pra mim Ah, tem um gel Você tem gel? Não, você é pobre Olha, eu vou falar um negócio pra você Sabe uma coisa que minha mãe falava que fazia economizar no gel? Ela me deixava careca Oh senhor rico, me ajuda me protegendo com essa bela calça angelical que dos deuses Não, sua puta Eu vou blanquear aqui pra direita Não, sua bagavara, capibunda É isso, é isso Ó, tô com você Ó, senhor rico Me acompanhe Talvez eu lhe dê uma moeda Vem aqui me dá um kit Eu não tenho nada não, mano Eu sou pobre Ah, claro Que novidade, né Pobre Esse chinelo aí tem ferro embaixo Meu chinelo tem tanto ferro Que uma vez eu fui passar No banco Os cara achou que eu tava armado Eu falei, ô moça Ela Ela Mandava eu tirar a relógio Eu tirava Apitava Mandava eu tirar a corrente Eu tirava Apitava A moça tava achando Até que eu era o Wolverine Tá, tá, tá Tá, tá ali Tá ali na quina Mano Mano, eles tão na quina Capa, capa Matei, matei Deita Aham Tá rilando Tá remando Tá remando Ó Rico Ô Rico Tá em cima na pedra Tá igual os noiados aqui do meu bairro Tudo na pedra Vou flanquear Não flanqueia não Não sou bom não Segura que tá durando Deitei um Ó Rico, estou indo Decapa no outro Fota que você tá puta Mata ele Decapa nele Tá atrás da pedra Dá um tiro nele Morri Igual o bosta Eu passei umas magrelas Mas lá na casa da minha avó Mano, a gente não compava copo A gente compava requeijão Porque já viu um copo junto Mano, eu acho que esse é o maior stonks Por quê? Copo de milho Copo de massa de tomate Mano, é tipo Você gasta, sei lá Cinco conto num copo Se você puder gastar cinco conto num copo Que já é uma massa de tomate É melhor ainda Tá ligado? Gato, entende uma coisa Antigamente os caras falavam Ah, você só matava boot Não sei o que Hoje em dia Eu sou o boot Tá ligado? O meu objetivo não é ganhar a partida É ver quanto tempo eu consigo fugir dos caras Tá ligado? Eu, eu no trino Você não vai ver o histórico do meu computador Você não vai ver assim, ó Como subir capa Eu vou ver Esconderijos do Free Fire Tá ligado? Onde eu consigo me esconder? Top 10 esconderijos Vai, vai Ruxa nele, mano Você é bom ou sou lixo? Essa é a realidade Que isso, cara Você não é lixo Não, mano Você só é ruim Ó, já tô avisando Só vai ter próximo vídeo Se bater 300 mil likes Foda-se Valeu Duvido de você adivinhar quantos que eu tô, mano Você deve tá com os dois Não Vai Chuta Quanto você tá com um? Nossa senhora Agora eu tô com um Opa Opa Nossa Sorvete, mano Porque minha gameplay só começa quando eu tô com essas armas Aqui, mano Que merda Caralho que você deu na cara dele, mano Vem, mano Duas na cara O cara te matou? Eu morri? Morreu Ah, mano É possível O cara te matou na cro-cro, velho Não, eu não caí, não Você tá mentindo pra mim Você tá fazendo humor Tá, caiu Nossa, cara Que raiva desse Free Fire Fechando, cara Nossa Nossa, minha ZW travou Tá bom, mano Você caiu A gente conseguiu ganhar ainda, mano Ganhamos Ganhamos experiência pra próxima Bem-vindo a meu canal Canal de conteúdo Lutei Lutei Prego